Fala galera, beleza? Hoje eu tô com um vídeo diferente Vou mostrar como é que atualiza o TheEyes Pra quem quiser atualizar Então, você vai aqui na biblioteca Aqui o jogo TheEyes Clica com o botão direito do mouse Vai em propriedades Aqui, tá vendo? Utilizações, arquivos locais, idiomas Você vai em betas O meu eu coloquei, só que eu voltei Você vai aqui, tá vendo? Só clicar aqui e já era, já vai começar a atualizar Só que no meu caso eu voltei pro jogo antigo Porque não tava dando como eu jogar Ele tava travando muito FPS cravado em 8, não tem nem como Aí se você quiser testar, entrar Só clicar aqui, vai baixar o arquivo Acho que é 4,5 GB Depois se você voltar Se você quiser voltar o jogo normal Versão antiga, vamos dizer assim Só clicar aqui e vai voltar Eu não vou fazer porque vai baixar tudo de novo Mas é fácil Entendeu? Olha só, recapitulando aqui Fechar aqui Você entra na Steam Vai na biblioteca Clica no jogo Botão direito Vai em propriedades Tá vendo aqui, ó Betas Só clicar aqui, ó Tá vendo? Pra voltar é o mesmo esquema Então, você vê que Aí eu atualizei Mas eu voltei pro jogo normal Que não tem como jogar Tá travando muito Tá ruim Eu voltei pro jogo normal Que tá melhor pra mim Tá aqui o Jurassic World Volusia Que eu falei Que eu peguei ele Vou até mostrar aqui Na loja Quer ver? Quer ver? Vou pesquisar aqui Jurassic Aqui, ó Tá vendo? Tá 19 reais Vou até entrar aqui Então, a versão Vamos dizer É mais limpa Tá 19 reais É a de luxo 22 Que eu peguei essa E vai subindo Mas tá o preço bom, né? O preço que tava antes Tá louco? Acho que tava o quê? 93 reais Por aí Tem até um outro jogo Que vai lançar Coloquei aqui na lista De desejo Deixa eu ver Aqui, esse aqui Parece ser um jogo bom, né? Dizem que vai lançar Na Q3 Mas não sei quando Que é isso Deixa eu acessar aqui Pra ver Aí Parece que vai ser Um jogo da hora Vamos ver Quanto que vai estar O preço dele Dependendo Eu pego Reptiles Em Hunt É Vamos ver, né? Então, hoje foi um vídeo Mais rápido Só pra explicar Como que atualiza O T-Ise É fácil Só pra mostrar de novo Aqui Clica com o botão Direito do mouse Propriedades Tá vendo aqui? Vai em Betas Clicou aqui Aqui tá atualização Nem é uma atualização, né? É uma beta Pra vocês verem, né? Então, mas Fazer o quê? Foi o jeito Que eles encontraram, né? Então, falando De atualização Eu Achei que eles erraram Poderia ter feito melhor, né? Se atualizar de verdade Tiveram um tempão Pra arrumar Aquela mais de ano Pra fazer isso, né? Então, dava Pra ter feito tudo Sei lá Fazia aí Com uns 10 dinossauros Lançava Aí cada mês Ia lançando um ou outro Ah, sei lá Vai saber do jeito Que eles pensam, né? Não é fácil, né? Mas eu prefiro Jogar a versão antiga Por enquanto Até eles melhorarem Mas vai de vocês, certo? Então, é isso Muito obrigado Por ter assistido Se inscreva Que vai ajudar muito Certo? Logo Vamos Vou trazer mais vídeos De T.A. Dessa versão antiga Da nova Infelizmente Não vou poder trazer Vou trazer mais um vídeo Da circunfanto final Até comenta aí Qual o dinossauro Que vocês querem ver Contra, sei lá O Dio vs Uta Rex vs Giga Beleza? Muito obrigado Por ter assistido Falou O Dio vs Giga